Genesis G70, a versão Sedan e a versão Shooting Brake Recentemente eu falei da divisão elétrica da Hyundai, que é a IONIQ Lembra? Com aquele modelo 5 ou 5 lá, se você não viu, vou deixar um card aqui em cima à direita E hoje eu vou falar da divisão de luxo da Hyundai, que é a Genesis Ou como os coreanos chamam de Chansegi É assim, ó, segue o mesmo padrão do IONIQ Lembra que eu falei que existia, existe, na verdade, o Hyundai IONIQ Aí você tem a marca IONIQ, que é uma subsidiária da Hyundai, assim como a Genesis também Então existe o Hyundai Genesis e existe a marca Genesis, né? Tudo subsidiária, né? Ou modelos que sejam Eu vou entender essa tara ainda do pessoal lançar Não sei se eles acham que eles lançam um carro e falam Nossa, que boa ideia, podia ser uma marca, uma divisão nossa, né? Eu tô achando que é isso, porque um outro exemplo também que não faz parte do grupo Mas a Volvo, né? A Volvo, ela tem a Polestar Que aqui no Brasil, inclusive, a gente tem uma XC60, né? Comercializada aqui, que seria a divisão de performance, né? Os modelos mais extremos da Volvo Mas você tem a marca Polestar também Que é a marca mesmo, uma subsidiária da Volvo, né? Até eu vou deixar um card aqui em cima à direita Eu falei já do Polestar 1 e do Polestar 2, né? Aí você fala, nossa, que estranho, né? Bom, aqui segue a mesma tendência, né? Então assim, a Genesis anunciou em 2017 aquele modelo G80 Depois ela lançou a G90 Aí depois veio a G70 E as versões SUVs lá, a GV70 e a GV80, né? Então hoje a gente vai falar das versões 2022 A G70 e a G70 Shooting Brake A G70 normal já foi anunciada no ano passado Mas eu vou aproveitar já pra falar dela Que hoje eles acabam de anunciar a Shooting Brake, né? Eles definem como Athletic Elegance Que é elegância atlética Externamente você tem essa identidade nova aí Que é esse bocão na frente aí Num desenho estilo brasão mesmo Que eles chamam de Crest Grill, uma crista, né? E esses quatro luzes de LED aí, né? Na frente identificando a nova identidade visual da marca aí 14 opções de cores, tá? Visualmente, me diz que isso aí não parece um Volvo Com uma mistura de Bentley Com uma mistura de Mercedes, né? Parece bastante Bom, esse carro vai ter três motorizações, né? A de entrada que é a 2.04 cilindros Twin Turbo 255 cavalos e 36 kg de torque Câmbio manual de seis marchas Ou automática de oito Pode ser integral ou pode ser tração traseira Você tem a diesel intermediária aí 2.2 turbo diesel 202 cavalos e 46 kg de torque 45, aliás, quilos de torque E tem um topo que é o que interessa, né? 3.3 V6 Que nele você tem o modo Dynamic All-Wheel Drive Que você tem modo Drift, ó Já pensou isso? Que um carro desse teria? Já imaginou que teria? Um modo Drift num carro desse 3.370 cavalos e 52 kg de torque Câmbio automático de oito freios Brembo Esse carro, ele se posiciona assim Quem que é concorrente do G70? Então é série 3 Classe C A4 E o XZ Aí você tem acima Que seria a G80 Aí você imagina Nas classes subindo A G80 Então seria a série 5 Classe E E A6 Aí o ápice é a G90, né? Que aí já é classe S Série 7 A8, né? E até a própria Genesis Ela fala assim Que a ideia é trazer o ápice da tecnologia Em qualquer modelo da marca dela Se bem que a Mercedes já tá fazendo isso com a classe C, né? Vou deixar um card lá em cima à direita Eu falei já da classe C aqui Eu falei, caramba, esse cara A classe C tem tudo da S agora? Tem pouquíssimas coisas Assim, até em roda trazer exterçante A classe C tem, sabe? Então o que sobra pra S? Parece que é mais Eles deixam algumas tecnologias Mais bem simples pra S Mais especiais na S, né? Mas você vê que a classe C tem tudo Então a ideia do G70 é a mesma coisa Inclusive no pré-release A Genesis faz questão de listar todas Como, por exemplo, algumas que vale a pena citar aqui Assistência de previsão de colisão frontal Que seria o D-Stronic, né? Da Mercedes Assistência de previsão de colisão de ponto cego Aviso de saída segura Quando você abre a porta ele avisa Se tá vindo algum carro Se não arrebentar a tua porta Assistência para evitar colisão No tráfego cruzado traseiro Esse é aquele que você tá parado E vem um carro com tudo atrás O carro ele já usa Ele já aciona o freio de mão E aciona, liga o alerta Atrás do carro pra avisar Olha, olha, tô parado Tô parado, tô parado Isso eu falei acho que no briefing Ou numa, acho que foi numa cartígua Numa classe E, né? Que a Mercedes trouxe Cara, vários tipos de tecnologia Então se você tem Android Auto Apple CarPlay Você tem o que eles chamam também Do Genesis CarPlay Também que é um sistema deles Atualizações tudo sem fio Lâmpada de guia reserva Alerta do ocupante traseiro Freio de colisão múltipla Assistência de segmento de pista Smart Cruise Control baseada na navegação Controle de carro com reconhecimento de voz Modo Wallet Câmera 360 Home Connect Que a AS tem, né? Que você pode conectar o seu carro Na sua casa Genesis Digital Key Usando a tecnologia NFC Que você pode programar Se não precisa da chave do carro Você pode usar o seu celular Pra desbloquear o carro Sistema de iluminação frontal inteligente Sistema de carregamento de smartphone sem fio Monitor retrovisor Que é aquele que você pode ter uma câmera no retrovisor Que ele pega de trás Matando os passageiros, né? A visão dos passageiros ali Câmera embutida no painel E até um sistema que eles chamam de Active Sound Design É, assim A primeira vez que eu vejo isso num carro, tá? Porque esse daqui funciona assim Sabe aquele barulho? A gente vê que todos os carros Praticamente tem isso hoje Os europeus, né? Essa emissão de Euro 6 e tudo mais Você tem O ronco pra dentro da cabine Através dos altos-falantes, né? A Bang & Luff Eu acho que foi a primeira vez A primeira vez que eu ouvi falar nisso Foi na M5 F10 Que falava que o ronco do carro Reproduzia pra dentro Você pensava Cara, eu vi um dos motores V10 Agora tem um motor V8 Que tem negócio no alto-falante Nossa, que horrível, né? Até tem um vídeo Eu teria que procurar Mas dá uma procurada aí no Google No YouTube Que um cara até desativa esses sistemas On-board do sistema de som Você percebe que o ronco fica bem mais baixo Fica mais oco, né? No Genesis Você consegue mexer no computador de bordo Não tem essa opção na BMW No iDrive Eu já busquei Já falei Será que tem na M5, por exemplo Você mexer na altura Cara, nunca achei isso Eu sei que você Plugando na ECU do carro Você consegue mexer em várias coisas Provavelmente até desativar esse sistema de som Mas no Genesis Eu achei legal Assim, tem até o vídeo dos meninos lá Do, acho que é Straight Pipes, né? Que são os meninos canadenses Eles até mostram nesse modo Eles falam que tem tanta diferença Assim No vídeo Se você tiver com fone de ouvido Você tá vendo o vídeo Com fone de ouvido Você sente um pouco de diferença Assim, mas É bem sutil É bom saber, né? Que você pode mexer na altura Do som pra dentro do carro Porque você pensa Um modelo tipo, por exemplo O que mais me decepcionou Recentemente Foi a GT Black Series, né? Viu o vídeo da galera Falei Nossa, esse carro deve ter Um ronco monstro É uma porcaria de fora Mas você entende Por conta do Euro 6 Mas por dentro É bem mais alto Que de fora É o estranho isso Você pensar dessa maneira Mas é uma maneira Que os carros têm De passar Em cima de homologação, né? Então é de fato Que você vê Que um carro como Esse da Hyundai Ele Essa divisão Genesis Mas os Hyundai De maneira geral Ela se inspiram Os alemãs Eles pegam Como referência Aliás, de novo Olha a foto Somente dessa versão Shooting Brake aí Me diz se isso aí Não parece uma classe EW212 Com aquele que tem Um farol bipartido Na frente Mas olha a lanterna Imagina ela junta Assim, não parece? E não olha de perfil Uma CLS Não tem alguma coisa De Volvo também, né? Então dá pra você perceber Que é a inspiração mesmo Que a Hyundai usa, né? Então assim Eles falam que a Perú Foi desenvolvida no mercado Especialmente No mercado europeu Que tem 40% Mais porta-malas Com a versão sedã A gente tem alguns Genesis perdidos Aqui no Brasil, tá? Inclusive recentemente A gente viu um Eu preciso buscar a foto Eu não sei onde A gente até colocou No NB isso Mas eu não lembro Que versão que era Provavelmente porque A G70 Ela teve alguns Facelifts, né? É uma marca relativamente nova Mas eu falei Cara, que Genesis que é? Só que na época Eu não me liguei, né? Hoje se eu encontrar o carro Eu vou me ligar melhor, né? Certo? É isso aí Então Se você gostou desse vídeo Dá um like aí E inscreva-se no canal Mais novidades vindo Semana difícil pra mim Mas eu vou tentar gravar mais vídeos Vou configurar alguns outros casos Que o pessoal recebeu um feedback legal Inbox Sobre o DBS, né? Que eu configurei a escolha de era Vamos ver os modelos que vão vir por aí Valeu, gente Abraço E aí